Oi gente, se você não me conhece, eu sou a Bárbara Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí agora Que a gente sempre traz vídeos divertidos pra vocês A gente tá começando aqui um belo e o fera sem o Vitor Como ele anda viajando muito, tá difícil conciliar um dia pra gente poder gravar Porque ele também tem o canal dele Então fica difícil conciliar assim as gravações pro canal A gente não vai deixar de postar Mas antes de tudo, eu queria falar uma coisa muito séria com vocês Por que que eu decidi me afastar um pouco das redes sociais por um tempo? É ruim trazer coisa chata aqui pra vocês Mas eu acho que como também, de uma certa forma, envolve algum de vocês aí, público que assiste Eu devo compartilhar com vocês, sabe? O que que eu tô sentindo e enfim Eu fico um pouco nervosa falando assim Mas então, gente O que que me levou a parar de entrar no Instagram, postar direct, responder vocês? Nem no WhatsApp eu tava entrando, pra vocês terem uma ideia Mas eu tinha apagado o aplicativo Como eu fiquei um tempo sem celular Quando eu voltei com o celular, eu já nem queria pôr o WhatsApp Eu não queria nada disso Então, foi bem complicado assim Por quê? Aí as pessoas me perguntaram Bárbara, mas você brincou com o Vitor? O que que aconteceu? Tá tudo bem entre vocês? Gente, não tem nada a ver com o Vitor Isso Não tem nada a ver Muito pelo contrário A gente não brigou Ele não brigou comigo por causa do telefone Por causa de nenhuma outra coisa Muito pelo contrário Ele é a pessoa que mais me ajuda Nisso tudo Eu não quero chorar nesse vídeo Mas são coisas que realmente me afetam E eu tô tentando aprender a me lidar com isso Sabe? Porque eu sou uma pessoa muito frágil Eu sou uma pessoa muito transparente Então, se eu tô feliz no vídeo Vocês vão ver isso, sabe? Vocês vão ver eu feliz Se eu tô triste no vídeo Infelizmente vocês vão me ver assim, triste Se eu tô cansada, vocês vão me ver cansada Eu não consigo esconder meus sentimentos Isso às vezes as pessoas podem considerar bom Mas isso também é muito difícil Para as pessoas que estão mais próximas de você E principalmente para mim mesma Eu sempre participei assim dos vídeos do Vitor E devagarinho assim Até que uma vez ele falou assim Ele tinha até ido para os Estados Unidos Ele falou Vamos criar um canal para nós dois A gente grava juntos E você edita Já que você sabe e tal E eu não dei muito moral para aquilo Eu não estava muito querendo Aí até a gente conversou bastante E a gente achou legal criar Até que a gente criou E surgiu uma Bela e o Fera A gente gosta de fazer esses vídeos mais divertidos Para fugir assim Do tema sempre de academia Música com ação Que é mais voltado para o canal dele Então a Bela e o Fera seria justamente isso Não precisar ficar fechado De um público redondinho Poderia se multiplicar para outras pessoas Foi uma das melhores experiências Com certeza Eu adoro gravar para o Bela e o Fera Adoro gravar para vocês Eu recebo muito carinho de vocês É muito gratificante Só fazendo uma coisa boa Compartilhando as nossas experiências E pensamentos com vocês Mas tem um lado muito, muito, muito chato Disso tudo Muito ruim Se você tem uma crítica construtiva Para deixar Beleza A gente sempre lê o comentário Claro, não dá para ler tudo Mas a maioria Eu sei que é muito ruim Não, Bárbara Você é uma figura pública Você tem que aceitar as críticas Você tem que aceitar as coisas Ok, tal, tal, tal Eu sei que a gente tem que aceitar Algumas pessoas esquecem Que do outro lado aqui A gente não é uma coisa virtual, sabe A gente é um ser humano Um ser humano Com carne e osso Com sentimentos E mesmo que, por exemplo, o Vitor Que grava tem tanto tempo Às vezes fica chateado com alguma coisa Algum comentário negativo Porque a gente sente, cara Mesmo que a gente ligue um fodas E não vou ligar para os comentários ruins A gente sente E principalmente eu Para mim aquilo Tudo estava acumulando De uma forma que estava rirando Uma bola de neve enorme Estava me consumindo Que eu não conseguia mais transmitir felicidade Para você, sabe Porque eu não estava sentindo aquilo Eu não estava feliz Sabe Claro que tem muitos comentários positivos Que incentivam a gente a continuar fazendo, sabe Continuar a produzindo A experimentando A trazer coisas novas Mas tem muitos comentários ruins Que podem afetar diretamente a pessoa De uma forma assim Que vocês não entendem a gravidade Justamente do que se trata Então assim Ah, que chata Ai, que irritante Cara, eu não posso mudar o jeito que eu sou Se você não gosta Só não assiste Sabe Não assiste Porque Eu não vou mudar Eu não vou mudar minha voz Eu não vou mudar meu jeito Eu sou assim Então se você é uma pessoa que não gosta Pode parar de assistir Não precisa assistir Sabe Só para ficar criticando Agora se você tem uma crítica construtiva Beleza Manda para Ah, Bárbara O som não ficou legal Aqui não ficou legal Mas tem que melhorar só isso Valeu Bárbara Tenta usar a câmera Um pouco mais parada Sabe São críticas construtivas Que vão ajudar o canal a crescer De uma forma positiva Agora se você só manda Que lixo Que chata Que mimada Que criança Que Nossa Eu odeio essa maquiagem Nossa Odeio o jeito que ela fala Nossa É difícil É difícil, gente Mesmo que todo mundo fale Liga o foda-se Liga o foda-se Para isso As coisas ruins É muito difícil, sabe Tem pessoas que são muito cruéis Tem pessoas que são muito cruéis E elas não estão ligando Assim, elas só querem Parece que Sabe Te ferir Te machucar Mas você É quebrável E sim A gente é quebrável Sabe Com o Victor Eu ando viajando muito A trabalho E tudo Eu já recebi Muitos directs Muitos directs De pessoas De mãe Pessoas Que realmente Fazem para machucar os outros Falando que Tipo Ah Bárbara fica de onde Seu namorado Bárbara você vai perder Seu namorado Bárbara ele está com fulano Está com uma menina Bárbara ele não está onde Que ele falou que estava Sabe Então tipo assim É difícil Ligar o foda-se Para É tudo Mesmo que você crie Uma blindagem Em volta de você É muito difícil Não deixar Essas 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 coisas Tão negativas Infiltrarem Sabe E acabar te ferindo Acabar Complicando um pouco Sua relação Mesmo que haja Confiança Mesmo que haja Respeito Vai ficar aquela Ponta de De insegurança E outra coisa Vai juntar com outra coisa E vai acabar Afetando tudo Então assim Eu já estava Num estado Não estava aguentando mais Nem ver um bom dia De ninguém E isso Eu estava muito triste Comigo mesmo Porque Eu adoro Tratar as pessoas Com coisas positivas Com um bom dia Com felicidade E isso que eu sempre Tento passar Para as pessoas Sabe Coisas boas Coisas boas O bem Transforma Com o bem O bem se propaga Com o bem Então assim É muito difícil Eu não queria Eu tinha Tinha esperado Para poder fazer esse vídeo Para não precisar Ficar nesse estado Que eu estou agora Mas igual eu falei Para vocês É um assunto Muito delicado Que Me jogou Com a minha Mocional Com minhas Vontades Eu não Sabe E não era só isso Claro que não é só isso Tem muita coisa Envolvida E que vai acumulando Crescendo E Dentro de mim Eu não estava Me sentindo mais Feliz Sabe Eu não estava Me sentindo Eu não estava Tendo Visão Assim Para o meu futuro Eu não estava Querendo nada Eu deixar de fazer Minhas coisas Que eu fazia Já não me importava mais Eu deixar de sair Com meus amigos Já não me importava mais Não fazia falta Para mim Eu deixar Ou não de fazer Vídeos Já não estava Importando para mim Então nada mais Estava importando para mim Então assim Quando eu cheguei Nesse ponto Eu vi que estava Uma coisa muito Muito errada De você não querer nada Sabe Você Está em um ponto De Tamanha Desilusão E E falta de expectativa Que você não quer mais nada Que Eu não queria mais Estar Aqui E eu não queria sentir isso Eu tenho pais Que me amam Irmãos Que me amam Namorados Que me amam Eu tenho Uma vida Para construir E estava sentindo Era só isso Eu não estava conseguindo Pegar as coisas positivas Pegar tudo E filtrar as positivas Eu só estava Pegando as negativas 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 Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Até que eu pensei Que eu ia explodir Sabe Que eu não ia aguentar mais E sabe Eu gosto muito Eu gosto muito De fazer vídeo Aqui E Conversar com vocês Trocar ideias Experiência Isso me ajuda Muito Muito E Eu quero ter um foco Eu quero ter um objetivo Eu acho que sem isso Eu não vou conseguir Bom é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mesmo Sendo um assunto Tão delicado Assim E não esqueça de deixar o like O que aconteceu Me fez ver que Eu preciso ser mais forte Eu preciso tentar Eu não posso desistir E é isso que eu tô Trazendo aqui pra vocês Eu não quero desistir Eu quero continuar Eu sei que não são todos Gente Eu agradeço de coração As pessoas que estão aqui Apoiando Dando suporte Fazendo críticas Construtivas Sabe Querendo que o canal Cresça de verdade Querendo o meu bem Querendo o bem do Victor Eu vou falar com vocês Assim Tomem cuidado O que que vocês vão falar Pra quem vocês vão falar Independente Na verdade Independente De quem quer que seja Você vai falar assim Acho que a pessoa nunca vai ver Ou Uma pessoa chata Sabe Você não sabe O lado daquela pessoa Você não sabe O que ela tá passando Pessoas são frágeis Mesmo que muitas Não pareçam ser frágeis Elas são frágeis E se você Atinge A pessoa No seu pior dia Num dia mais Mais frágil E cheia de Mil coisas Assim Você não sabe O que que você pode Tá fazendo De mal pra aquela pessoa Então assim Gente Cuidado Cuidado Eu não vou Delongar mais Do que eu já falei Tanto aqui Eu contei pra vocês Uma parte Do que eu tava sentindo E é isso gente Eu vou voltando Aos poucos Sim E vai dar tudo certo Prometo Eu tô bem E eu vou ficar bem Eu realmente Precisava desse tempo Longe Eu ainda não sei Se eu tô pronta Ainda pra voltar Totalmente Mas eu vou Voltando aos poucos Se eu não me sentir bem Eu não vou Voltar Então é só pra falar Que eu tô bem E eu vou continuar Postando vídeos Aqui no canal Pra vocês E é isso gente Tente sempre Fazer o seu melhor Tente sempre Transmitir o bem Para as pessoas Porque isso é muito Muito importante É isso Não queria ter trago Esse vídeo Aqui no canal Mas eu acho Importante trazer Justamente pra vocês Verem que não é só Felicidade Não é só risos A gente também É quebrável E a gente também É frágil A gente é ser humano E no próximo vídeo Eu estou me comprometendo Já que Mito Tá viajando Assim E tá difícil conciliar Nas nossas agendas Pra gravação Eu vou Uma série de diários De como que foi As pessoas sempre me pedem Principalmente as meninas Sempre me pedem Vá, fala um pouquinho Da sua rotina Fala um pouquinho Da sua dieta Fala um pouquinho Da academia Fala como que é Flexível pra você Então eu vou trazer Diários de como De desde o começo Que eu decidi Entrar pra dieta Flexível E como Foi meus passos Como foi Meus acertos Meus erros Qual que foi A maior dificuldade Então eu vou trazer Isso tudo pra vocês No próximo vídeo Bom, é isso gente Muito obrigada Por vocês assistirem até aqui E pensem com carinho Com carinho Tudo que eu falei Pra vocês Tá bom? É isso Deixe o like Se você não deixou Até a próxima Tchau 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 Tchau